Eu acho que vai fugir de velho, olha isso Vamo nego, vamo nego Vamo nego, vamo nego Vamo nego, vamo nego Vamo nego, vamo nego Vamo nego, vamo Vamo nego Pega filmais dele, pega só filmais dele Daí du du Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá ficando muito nidia velho Vem, vem 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 Vem